Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 30 de novembro, festa de Santo André. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Imediatamente deixaram a barca e o Pai e seguiram Jesus. Hoje é a festa de Santo André, apóstolo, irmão de São Pedro. O trecho que hoje meditamos coloca em destaque o chamado. Mateus sublinha a resposta imediata, pronta e sem hesitação dos primeiros quatro apóstolos. A primeira leitura coloca bem em destaque a necessidade da evangelização. Como poderão crer se ninguém a anuncia? Jesus precisa de homens generosos, que não tenham medo de falar seu sim, logo, para anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é a festa de Santo André, irmão de Pedro. Meditaremos com uma famosa catequese do Papa Bento XVI, que apresenta a figura de Santo André, com todas as notícias atendíveis que nos chegaram sobre ele. Assim fala Papa Bento XVI. Falamos hoje do irmão de Simão Pedro, Santo André, também ele um dos doze. A primeira característica que André chama a atenção é o nome. O nome André não é hebraico, como teríamos pensado, mas grego. Sinal de que não deve ser desconsiderada uma certa abertura cultural da sua família. Estamos na Galileia, onde a língua e a cultura gregas estão bastante presentes. O nome André vem de Andros, que significa homem. Andros, em grego, que significa homem, virio, forte. O laço de sangue entre Pedro e André, assim como a comum chamada que Jesus lhes faz, sobressaem explicitamente nos Evangelhos. Neles se lê. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes, Vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de homens. Do quarto evangelho, tiramos outro pormenor. João diz que André era discípulo de João Batista. Isso nos mostra que era um homem que procurava, que partilhava a esperança de Israel, que queria conhecer mais de perto a palavra do Senhor, a realidade do Senhor presente. Era verdadeiramente um homem de fé e de esperança. E certa vez, de João Batista, ouviu proclamar Jesus como o Cordeiro de Deus. Então ele voltou-se e juntamente com outro discípulo, que não é nomeado, seguiu Jesus, aquele que João chamava o Cordeiro de Deus. O evangelista conta, eles viram onde morava e ficaram com ele nesse dia. Portanto, André viveu momentos preciosos de familiaridade com Jesus. A narração continua com uma anotação significativa. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João e seguiram Jesus. Encontrou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe, encontramos o Messias, que quer dizer, Cristo, e levou-o até Jesus, demonstrando imediatamente um espírito apostólico não comum. Portanto, André foi o primeiro dos apóstolos a ser chamado para seguir Jesus. Precisamente sobre esta base, a liturgia da Igreja Bizantina o honra com o apelativo de primeiro chamado. E não há dúvida de que devido ao relacionamento fraterno entre Pedro e André, a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla se sentem irmãs entre si de modo especial. Para realçar este relacionamento, o meu predecessor, o Papa Paulo VI, em 1964, restituiu as insígnias relíquias de Santo André, até então conservadas na Basílica Vaticana ao bispo ortodoxo da cidade de Patraço, na Grécia, onde, segundo a tradição, o apóstolo foi crucificado. As tradições evangélicas recordam particularmente o nome de André, entre outras três ocasiões, que nos fazem conhecer um pouco mais este homem. A primeira é da multiplicação dos pães na Galileia. Naquele momento foi André quem assinalou a Jesus a presença de um jovem que tinha cinco pães de cevada e dois peixes. Era muito pouco observou-lhe para todas as pessoas reunidas naquele lugar. Merece ser realçado, neste caso, o realismo de André. Ele tinha visto o jovem e já tinha se perguntado o que é isso para tantas pessoas e logo percebeu a insuficiência dos seus poucos recursos. Contudo, Jesus fez com que estes cinco pães e dois peixes fossem suficientes para todos os que tinham vindo para o vilo. A segunda ocasião foi em Jerusalém. Saindo da cidade, um discípulo fez notar a Jesus o espetáculo dos muros sólidos sobre os quais o templo se apoiava. A resposta do mestre foi surpreendente. Disse que não teria ficado em pé nem sequer uma pedra daqueles muros. Então André, juntamente com Pedro, Tiago e João, interrogou-o. Diz-nos quando tudo isto acontecerá e qual o sinal de que tudo isto está para acabar? Para responder a esta pergunta, Jesus pronunciou um importante discurso sobre a destruição de Jerusalém e sobre o fim do mundo, convidando seus discípulos a ler com atenção os sinais dos tempos e a permanecer sempre vigilantes. Podemos deduzir deste episódio que não devemos ter receio de fazer perguntas a Jesus, mas ao mesmo tempo devemos estar prontos para receber os ensinamentos, até surpreendentes e difíceis que Ele nos oferece. Por fim, nos Evangelhos está registrada uma terceira iniciativa de André. O cenário ainda é Jerusalém, pouco antes da Paixão. Para a festa da Páscoa, na Arra João, tinha vindo à Cidade Santa alguns gregos, provavelmente prosélitos ou tementes a Deus, que vinham para adorar o Deus de Israel na festa de Pásco. André e Filipe, os dois apóstolos com nomes gregos, servem como intérpretes e mediadores deste pequeno grupo de gregos junto a Jesus. A resposta de Jesus à pergunta de André parece, como muitas outras vezes no Evangelho de João, muito enigmática, misteriosa, mas precisamente por isso se revela rica de significado. Jesus disse aos dois discípulos, André e Filipe, e através deles diz a todo o mundo grego, chegou a hora de se revelar a glória do Filho do Homem. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dará muito fruto. O que significam estas palavras neste contexto? Jesus quer dizer, sim, o encontro entre mim e os gregos terá lugar, mas não como simples e breve diálogo entre mim e algumas pessoas, estimulada sobretudo pela curiosidade. Com a minha morte, comparável à queda na terra de um grão de trigo, chegará a hora da minha glorificação. A minha morte na cruz originará grande fecundidade. O grão de trigo morto, símbolo de mim mesmo crucificado, tornar-se-á na ressurreição pão de vida para o mundo. Será luz para os povos e para as culturas. Jesus profetiza a igreja dos gregos, a igreja dos pagãos, a igreja do mundo como fruto da sua Páscoa. Traições muito antigas veem André como apóstolo dos gregos nos anos que sucederam ao Pentecostes e nos fazem saber que no restante de sua vida ele foi anunciador e intérprete de Jesus para o mundo grego. Pedro, seu irmão de Jerusalém, passando por Antioquia, chegou a Roma para exercer a sua missão universal. André, ao contrário, foi o apóstolo do mundo grego. Assim, eles são vistos na vida e na morte como verdadeiros irmãos, quem se exprime simbolicamente no relacionamento entre a sede de Roma e de Constantinopla, igrejas verdadeiramente irmãs. Uma tradição sucessiva, como foi mencionado, narra a morte de André em Patraço, onde também ele sofreu o suplício da crucificação. Mas, naquele momento supremo, de modo análogo ao do irmão, ele pediu para ser posto numa cruz diferente da de Jesus. No seu caso, tratou-se de uma cruz decuçada, isto é, cruzada transversalmente inclinada e que por isso foi chamada Cruz de Santo André. Portanto, o apóstolo André ensina-nos a seguir Jesus com prontidão, a falar com entusiasmo dele a quantos encontramos e, sobretudo, a cultivar com ele um relacionamento de verdadeira familiaridade, bem conscientes de que só nele podemos encontrar o sentido último da nossa vida e da nossa morte. Assim se conclui essa rica catequese de Bento XVI, que nos ajuda a conhecer o apóstolo André e a compreender melhor o trecho do Evangelho que hoje meditamos. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Vamos agora sublinhar e anotar as frases deste evangelho e da meditação que mais nos atingem. Legenda por Sônia Ruberti Amém. 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 Vamos agora a dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em pratico o nosso propósito. Amém. André, o apóstolo dos gregos. Paz e alegria a todos. Ensina-nos a anunciar Jesus sem medo e sem receio. Paz e alegria a todos. 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 Paz e alegria a todos.